Música Bom dia pessoal, temos mais uma atividade do projeto Superação 4, modalidade Karate. Essa é a nossa atividade de hoje. E depois 5 pés para trás, ó, tirou, 1, 2, 3, 4, 5, agora para trás, 1, 2, 3, 4, 5, Relaxa o braço, deixa do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, muito bem, dois braços aqui, agora a gente vai fazer a replicação e a lateralidade, tá? Vamos lá, braço direito, vai restrecer o carinho e voltar pela mão, vamos lá, braço direito, deixa eu abrir o lado, e solta pela boca, braço esquerdo, puxa o carinho, solta pela boca, direito, segura o seu cinto, e solta, braço esquerdo, Segura, segura, solta, direita, segura, solta, esquerdo, segura, solta, relaxa o braço, agora a gente vai abrir, Ras, segura, solta, segura, solta, segura, solta, respiração e na rota, treta, segura, solta, 3G, 1, 2, 3, beleza? O braço soltou, um, dois, três, arrumou, respira o curo, um, dois, três, puxa, um, dois, três, mais uma vez, cheio de ar e soltou pela boca. O braço soltou, um, dois, três, agora o braço soltou, um, dois, três, vamos lá, cinco vezes, subiu, respira o curo, um, dois, três, novo, uma vez, cheio de ar e soltou, um, dois, três, novo, um, dois, três, mais uma vez, segura, 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 soltou, um, dois, três, ótimo, entendi, agora quem puder fazer a cabeça é nessa dequinha, óbvio que seria, ainda, na minha vida, a minha vida, que é uma esposa, assim mesmo, tem o que fazer a cabeça de filha de frutinha, na minha vida, se houver contribuição, querendo, se houver de sol, e depois se houver de sol, segura, na minha vida, Tá bom? Vamos lá. Puxa o ar. E pega. Segura um pouquinho lá e solta. E... A gente vai fazer 10 e 3. Vamos lá. Entendeu? Desceu. 3. Entendeu? Desceu. 4. Entendeu? Desceu. Trabalha um pouco de força. 3, 2. Lá para o lado. Subiu? Segura um pouquinho. E... Desceu. 6. Puxa o ar. Sentou. 7. Puxa o ar. Solta. Foi, foi. Segura. Nove. Puxa o ar. Segura um pouquinho. E senta. E mais uma, 10. Puxa o ar. Puxa o ar. Puxa o ar. E mais uma, 10. E mais uma, 10. Puxa o ar. Vamos lá. Mão na cintura. Começando pelos pés. Puxa. 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 Levantou a perna. Levantou o pé. Ao contrário. E... E... Trocou. E... E... Ao contrário. E... E... Tanto Constabilidade Bola na cintura Tanto Tanto Vamos segurar a ponta do pé agora Continua a mão aqui na cintura Tanto Do lado Tanto 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 Escola de frente Tanto 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 Muito bem Se você desplotar agora ele é no seu alto Tanto Voltou Tanto Tanto Aí ficou embaixo Agora volto Tanto 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 Muito bem Tanto aqui Tanto 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 Isso. Distância dos seus pés agora. Ague os braços. It. 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 E sou! Tio! E... 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 Tanto! E... E... Tudo bem? As mãos na frente, está o braço esticado aqui olha! Daí para baixo! Para cima torte para fora! O outro lado torte para fora também! Muito bem, já lápis o dedo, joga a frente. E, dan, dan. Virando o cujo. E, dan, dan. Contraio. E, dan, dan. Acura bem, acompanha o movimento. E, dan, dan. Os dois. E, dan, dan. A frente. E, dan, dan. Os dois, e, dan. Então, em cima. E, dan. Os dois, e, dan. E, dan. Abra o braço, gira a frente. Isso, ao contrário. Muito bem, agora atrás daqui, olha para o lado. Entrou o corpo, do outro lado. E, dan, dan. Vamos, aqui atrás dessa vez. Aí, trocou. Muito bem. A mesa fechando a mão, agora a mesa corteira. I, dan. 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 Relaxa a mão de frente. Aí, de lado. Muito bem. As palmas da mão à frente. I, dan. I, dan. Ao contrário. I, dan. I, dan. I, dan. I, dan. Vamos na pintura. Agora a cabeça. Tinha e abaixo. I, dan. I, dan. De lado. I, dan. I, dan. Tomando. I, dan. I, dan. Tirando. I, dan. I, dan. I, dan. I, dan. Já veste? Faz isso bem. Posso abidá-te? Ei? Agora vamos bater mais? Dixi. 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 2 2 Muito bem, pessoal está acompanhando o meio, né? Agora vamos fazer 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 Agora vamos fazer de média, o que vai ser todo 1 2 3 9 4 7 8 2 2 Agora vamos fazer de baixo, a outra está baixa 1 2 3 4 5 7 7 8 2 10 Agora vamos fazer de média, a outra está baixa, a cabeça. Brava de baixo, a outra está baixa. 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 10 11 12 11 12 12 12 12 12 13 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos fazer mais. Deve-se a parte do nosso arco. O que vai no lado? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 23, 24, 24. Muito bem, muito bem. Ainda mais. Ainda mais. Vamos fazer o casaco aqui. Lembrando, começa o dedo pelo lado, o dedo direito. Vamos lá? Pelo lado, tá. Pelo lado, tá. Pelo lado. Contado. 3 3 5 6 7 8 9 15 15 16 17 20 21 21 22 23 24 26 27 27 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 39 35 36 35 37 37 37 38 38 42 42 42 42 45 Você já conhece aquela brincadeira de um morto vivo, né? Não. Não conhece? Não. Não. Então vamos começar com um basicão. Eu vou dar alguns comandos para vocês. Vocês vão ter que fazer aí em casa. Eu vou mostrar a cor. Tá bom? Todo mundo entendeu? Depois eu vou agregar outro. Depois eu vou juntar mais um para ele. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu falar vivo, vocês vão levantar o braço. Tá todo mundo vivo aí, né? Vamos, Larissa. Todo mundo vivo aí. Vivo. Quando eu falar morto, todo mundo agacha aí. Todo mundo agacha. Vamos agachar um pouquinho. Todo mundo riso. Vamos agachar. Quando eu falar morto. Tá? Então vamos fazer só o treino de morto e vivo. Vamos lá. Vivo. Morto. 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 Vivo. Agora eu vou acrescentar mais um. Agora eu vou acrescentar um. Muito vivo. O que vocês vão fazer quando eu falar muito vivo? Vocês vão fazer assim, ó. Pegaram? Muito vivo esse, hein? Então vamos lá. Vivo. Morto. Morto. O marido já errou, hein, marido? Muito vivo. Agora eu vou acrescentar mais um. Posso? Quando eu falar assim pra vocês, ó. Muito morto. Vocês vão ficar assim, ó. Tá bom? Deu pra ver? Isso. Abaixar a cabeça aí. Então vamos lá. Muito vivo. Morto. Morto. Muito vivo. Agora eu vou acrescentar mais um. Onde eu falar pra vocês assim. Panela de pressão. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a mão aqui. Vão girar. Aí no lugar onde vocês estão. Quem quiser fazer um barulhinho. Vou deparar as impressões. Tá valendo. Tá bom? Tá bom? Outro. Tá bom? Dois. 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 Corpo. Dois. Muito vivo. Dois. Aê! Gostaram? Tem mais uma só, hein? Vamos lá. Essa daqui é a minhoca. Quando eu falar minhoca, vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu ver se de longe vocês vão conseguir tudo. Ok? Então vamos lá. Como que é o vivo? Muito vivo. Muito morto. Muito morto. Agora tem qual? Falta ainda? Panela de pressão. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Aê! Vocês estão fazendo barulhinho? Ah, tá desligado. Vamos lá. A minhoca. Como que é a minhoca? Ah! Gostaram? Obrigada. Até quarta-feira. Ótimo início de semana pra vocês. Não saiam da sala ainda que o Sr. Edson vai fazer o encerramento e termina. Não sei se ele vai querer falar mais alguma coisa com vocês, tá bom? Adorei a participação de todo mundo de novo. Foi muito bom. Vocês estão ótimos. Estou esperando vocês aí fazendo os movimentos do Karatê. Está muito legal. Participação maciça. Então, continuem assim, tá bom? Até quarta-feira. Na quarta-feira, então, a gente se encontra aqui de novo. Ok? Vamos encerrar aqui, então. Tá? Tá bom? Encerrar? Bem. Vem. Vem. Vem, vem. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.